A Xiaomi está prestes a revelar para o mundo a sua nova interface do usuário. A MIUI 13 já teria até uma data para lançamento, pessoal. Vem conferir comigo tudo no detalhe. Bom, pessoal, nos últimos dias vimos muitos relatórios sobre a MIUI 13. O hype está crescendo a cada dia. E até o executivo da Redmi, Liu Aibin, brincou sobre a atualização não está muito distante. Além disso, foram encontradas compilações do Android 12 baseadas na MIUI 13 para os principais telefones da Xiaomi. Como sempre, pessoal, a Xiaomi não brinca em serviço quando o assunto é beneficiar os celulares mais caros. Eu já mostrei para vocês, mas não custa nada recapitular. São esses celulares que vão receber a MIUI 13 logo no lançamento. Mi Mix 4, Mi 11 e Mi 11 Ultra, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Plus, Mi 10S e também o Mi 11 Lite. Pois bem, de acordo com relatórios da China, a Xiaomi já teria estabelecido uma data para o lançamento da MIUI 13. Segundo esses rumores, como eu falei para vocês, estão cada vez mais fortes, galera. A Xiaomi pode ter agendado um evento para o dia 16 de dezembro, ocasião em que também vai lançar o Mi 12. Algumas fontes ainda relatam que a companhia chinesa está preparando um evento de 4 horas, bem semelhante ao evento que lançou o Mi Mix 4. Quem é que se lembra? Foi nesse evento que a Xiaomi também lançou a MIUI 12.5 melhorada, pessoal. E eu quero saber de vocês, né? Qual a expectativa de vocês para o lançamento da MIUI 13? O que vocês querem que a MIUI 13 corrija, que a MIUI 12 não corrigiu, que a MIUI 12.5 deixou a desejar e que a MIUI 12.5 melhorada não melhorou? Comenta aí que eu vou deixar like e coração para todo mundo. Bom, como sempre, a Xiaomi não confirmou nada e tudo não passa de um grande rumor, galera. Só para aumentar o nosso hype em torno do lançamento da MIUI 13. Mas caso eu saiba de alguma novidade, eu volto aqui e conto tudo para vocês. Eu só preciso que você, do outro lado, deixe o like nesse vídeo, se inscreve no TecAlerta, ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos, porque aqui eu estou trazendo vídeo novo todo dia, galera. Vídeo sobre MIUI, vídeo sobre Xiaomi para manter vocês sempre bem informados. De quebra também, me segue no meu Instagram, porque lá eu sempre coloco as fotos das postagens. Se você não receber notificação no YouTube, com certeza no Instagram você recebe e eu ainda coloco o link para facilitar a sua vida e você vir direto para o vídeo. Belezinha? Posso contar com o seu like? Posso contar com a sua inscrição? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Eu vou ficando por aqui. Deixo vocês aí agora com dois novos vídeos para vocês acompanharem aí. Enquanto isso, você aí do outro lado, fica Tec, fica alerta. Falou, galera!